Olá, sou Jaqueline Bertalucci, artesã responsável pela marca Morena Chique. Estamos aqui no Museu Pelé, até domingo, das 10 às 17 horas. Aqui vai ser um espaço rotativo de artesanato. Então, marcas autorais, cientistas, com muitas novidades para vocês. Hoje a gente está vendo, até o domingo, vai ter muita eco-joias, bolsas, carteira mágica, necessaire. Tudo feito à mão, produzido artesanalmente aqui em Centros. Até o fim de fevereiro esse espaço está rolando, então aproveita para vir conhecer o museu e visitar a gente.